Muito bem pessoal, então agora nós vamos para o próximo vídeo em que a gente traz um exemplo de Viga Geber. Então veja, eu coloquei o engaste aqui, 50 kN a 4 m do engaste, daí tem uma rótula em B a 4 m de 50 kN e daí é um carregamento distribuído de 20 kN por metro. Então eu vou fazer isso aqui de passo a passo de tal forma que você vai entender bem qual que é a metodologia, qual que é a estratégia de solução. A primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente decompõe isso aqui em vigas isoladas. Então o que eu quero dizer? De A até B é uma viga, essa viga, veja que ela tem instabilidade própria, ela não precisa de mais nada, ela está em equilíbrio. E eu tenho a outra viga que vai de B até C, então veja que a hora que eu decomponho, eu decomponho respeitando a posição da rótula. Então aqui está essa minha viga B até C. Bom, a próxima coisa que eu acabo entendendo é o seguinte, veja que existe um carregamento sendo transferido dessa viga para essa viga. Uma vez que eu coloco o carregamento gravitacional aqui, esses 20 kN, o que acontece? Vai aparecer aqui uma força. Essa força está sendo exercida por essa viga aqui que tem instabilidade própria. Então, ação e reação, se você estiver olhando para essa daqui, é um peso nela. Se você está utilizando essa daqui, é um suporte para ela. Por isso que é de mesma intensidade, porém de sentidos opostos. Próxima coisa, vamos pegar e fazer o diagrama de corpo livre. Aliás, eu não coloquei nenhum carregamento horizontal aqui, mas veja que poderia ter. Então, eu poderia ter colocado aqui e aqui. Ação e reação, a mesma coisa. Veja você, antes até mesmo de ir ao diagrama de corpo livre, o que acontece? Esse meu apoio aqui é uma reação que eu ainda não sei. Aqui eu também não sei qual que é a reação. Aqui, como é um engaixo, tem até momento ali. Então, veja que aqui eu tenho três incógnitas e aqui eu tenho cinco. Notem que isso daqui vai determinar qual que é a sequência que eu vou estar resolvendo esse meu problema. Então, vamos começar aqui. Vou pegar e colocar o diagrama de corpo livre. Quer dizer que eu coloco, ao invés de todos esses símbolos, eu vou colocar só o carregamento e ver como que eu vou resolver isso daqui. Então, eu tenho aqui um carregamento distribuído de 20 kNm. Aqui, eu tenho no centro 50 kNm. Daí, eu tenho aqui uma reação vertical em C. Aqui, eu tenho uma reação vertical em A. Eu tenho aqui reação horizontal em A. E eu tenho aqui também momento em A. O que está sendo transferido aqui, eu vou chamar de R também. Vertical em B. Então, são duplas, né? E aqui, eu vou ter reação horizontal em B. Horizontal em B. Então, veja, isso daqui é o que está trocando ali no dente Gabber. Com isso, eu já consigo agora entender como que eu vou começar a resolver. Olha, se aqui eu tenho três incógnitas e, para que uma estrutura esteja em equilíbrio, eu tenho três equações, que é somatório de força em X, somatório de força em Y e momento, somatório de momento igual a zero, eu vou poder começar a resolver por essa daqui. E depois, eu passo para essa daqui, porque se eu começar por aqui, eu já começo com 5 incógnitas. Só tenho três equações para resolver isso. Não tem jeito. Então, aqui está a minha viga A. Desculpa. Vamos começar de B até C. Bom, primeira coisa, né? Veja, eu tenho esse carregamento distribuído ao longo dela. E esse carregamento é de 20 kN por metro. Notem que o que eu tenho aqui na horizontal vai ser igual a zero, porque eu não tenho nenhum carregamento na horizontal. E daí eu tenho duas reações, uma aqui e uma aqui. O que vai acontecer? Uma viva B apoiada, 20 kN por metro. O vão de 8 metros, então eu tenho 160 kN ao total. Vai 80 para um lado e 80 para o outro. Então, eu tenho aqui 80 kN. E aqui eu tenho mais 80 kN. Então, as reações dessa viga já estão determinadas. Vamos passar para a próxima viga. Então, na próxima viga eu tenho 50 kN, já da estrutura original. Agora, eu tenho que pegar e passar esses 80 para cá. Então, eu tenho 80 para cá. Daí eu tenho reação vertical. Bom, vou começar aqui. Reação horizontal. Então, se eu peguei e falei para vocês, somatória de forças em x igual a zero. Então, portanto, a reação horizontal em A é igual a zero. Agora, somatória das forças em y igual a zero. Eu só tenho essa, essa e essa. Então, quer dizer que essa daqui vai ter que ser igual a soma dessas duas. Então, aqui vai ser 130 kN. Se você quer colocar isso aqui na equação, aqui, tudo bem. Então, vamos supor. É RVA, que está para cima, menos 50, menos 80, igual a zero. Portanto, RVA igual a 130. Notem que calcular a reação não é algo que eu vou estar fazendo com vocês. Muito bem. A próxima, veja que eu também aqui no meu engaixo, eu tenho um momento, esse MA. Então, eu disse, minha primeira tentativa foi falar que o MA está anti-horário. Vamos ver. Somatória de momento em A. Desculpa. Somatória de... Poderia ser. Somatória de momento... Vejamos onde eu vou fazer aqui. Eu vou fazer em A mesmo. Em A igual a zero. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou ter MA. Então, MA é deste ponto, né? MA, nesse ponto, ele está rodando no sentido anti-horário. Só que daí, o que vai acontecer? Vai ter o 50, desculpa. O 50 está rodando no sentido anti-horário. Com o braço de alavanca de 4 metros. Esse daqui também, o 80. Então, eu vou ter menos 80. E agora, ainda são 8 metros. Esse daqui é igual a zero. Portanto, vai sair aqui o meu MA. Aqui eu tenho 200. E daí, eu ainda tenho mais uma parcela aqui. Vai dar 840. Kilo, newton, metro. Muito bem. Então, esse daqui é o meu momento em A. 840, newton, metro. Aqui. Veja que eu acertei aqui que está no sentido anti-horário. Vamos passar tudo isso para uma viga, né? Para economizar tempo, eu já tinha feito isso, ó. Então, aqui está a minha viga. Veja o que eu fiz. Passei esses 80, 80 para cá. Esse 80 aqui que está sendo trocado, né? Está aí embaixo. 130 que eu achei de reação vertical. E o momento. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os gráficos. Muito bem. Vamos começar aqui. Vou fazer em vermelho. Vamos começar pelo cortante. E veja que eu deixo aqui do lado, né? As três relações que eu disse para vocês. Isso daqui vai ser importantíssimo. Inclinação do meu gráfico de cortante é igual a ômega, ou carregamento distribuído. Inclinação do meu gráfico de momento é igual ao cortante. Variação do momento é igual à integral do meu cortante, ou seja, a área do meu gráfico de cortante. Então, vamos começar por aqui. Que cortante eu sei que vocês têm facilidade. Lembrando, sinal positivo, né? Para mim, positivo do cortante é isso daqui. Se eu estiver vindo... Se eu estiver vindo do lado esquerdo para o lado direito, para cima vai ser positivo. E lembrando que aqui no gráfico de cortante eu coloco para cima positivo, para baixo negativo. Então, vamos lá. Então, eu tenho 130. O que é o 130? É essa reação aqui. Então, a gente vai indo como se fosse fazendo sessões, né? Então, veja que eu estou aqui, 130. Vou indo, não encontrei nada, até que eu chego aqui no meu 50. Não encontrei nada, quer dizer que vai ser uma reta. Na hora que eu chegar no 50, isso aqui vai baixar de 50. Então, esse movimento aqui é de 50. Sendo que ele vai pegar 130 menos 50 dá 80. Não está em escala muito boa, não. Então, esse ponto aqui está a 80. E aí, o que acontece? Eu chego aqui no final, é exatamente isso que está acontecendo de troca. Então, o 80 desce para cá. Então, logo antes de eu pegar e mudar para o próximo lado, eu estou aqui nessa faixa de equilíbrio aqui, né? Mas aí, o que acontece? Eu pego e subo 80. Então, quer dizer, eu volto para cá. Na verdade, isso daqui não vai aparecer no teu gráfico, tá? Aqui, ó. Sou eu mostrando para você. Desce, mas sobe também. Agora, o que acontece? Cheguei com 80. E veja que eu vou ir até o centro aqui, ó. Eu tenho 20 vezes 4, que são 80. Então, eu vou chegar aqui em 0. Então, eu vou chegar em 0. Isso daqui é linear. E veja que 20 vezes 4 vai dar 80. Essa reação aqui de 80 vai fechar o meu gráfico. Então, saiu de 0 e chegou em 0. Perfeito. Uma coisa que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada nas relações, né? Então, a primeira diz que a inclinação era igual ao cortante, igual ao carregamento. Então, veja. A inclinação disso daqui é o quê? Cateto oposto a 80. Cateto adjacente 4. 80 dividido por 4 são 20, que é exatamente aqui o meu carregamento. Portanto, a primeira verificação está perfeita. Era isso que eu queria ter certeza que esse daqui está certo. Quer dizer que meus gráficos estão indo bem. Bom, próxima coisa, vamos fazer o gráfico de momento, né? Primeira coisa, aqui eu tenho um momento concentrado. Este meu momento concentrado, ele está girando lá no final, ele está girando a minha viga no sentido anti-horário. Veja, quem que vai tracionar são as fibras superiores. Então, eu vou pegar e projetar ele aqui. Acima. 840. Fibras superiores, vamos lembrar aqui, ó. O momento, se ele traciona as fibras inferiores, ele é positivo. Se ele está tracionando as fibras superiores, isso daqui é o negativo. E lembrando que, no momento, eu coloco o negativo para cima. Excelente. Olha, daqui até aqui, quem vai causar momento, na verdade, é esse concentrado, mas essa força 130 vezes o braço de alavanca. Mas vamos fazer por área. É bem mais interessante utilizar a área. Então, veja bem. Essa área aqui desse teu retângulo, então, essa área aqui, ó, ela é 130 vezes 4, que dá, se eu não fiz nada errado, 520. Não, 3, 6, 520. Então, ó, 520, quer dizer que eu tenho que sair de 840 e tenho que abaixar 520. Então, 520, 840 menos 520, dá 320. Então, aqui eu vou chegar em 320. Qual que é a diferença? A diferença é o que eu calculei, que são os 520 aqui, é a área. Então, veja que daqui até aqui, vai ter essa inclinação. Veja que como aqui é uma uniforme, aqui vai ser uma reta, né? Aqui é constante, desculpa, aqui vai ser uma reta. Muito bem. A hora que eu chegar na rata, lá tem que ser zero. Mas vamos até verificar isso, né? Como que eu faço para verificar isso? Vamos pegar e calcular a área aqui, onde eu estou colocando esses pontinhos, né? Então, a área dessa região pontilhada, ela é de 80 vezes 4. Então, 80 vezes 2, 160, vezes 2, 320. Portanto, a diferença aqui vai ser de 320. Se essa diferença vai ser 320, quer dizer que eu vou chegar lá na rótula com zero. E isso é bom. Bom não, é necessário, porque na rótula tem que ser zero. E isso é só uma forma de confirmar, né? Cheguei na rótula com zero. Daí, o que eu vou fazer? Vou até o... Já que eu tenho o carimento distribuído aqui, vou até o próximo apoio. Ligo isso daqui, já é a minha linha de referência. E aqui no centro, eu já falei para vocês, olha, nem precisa pensar muito. Faz o teu QL ao quadrado sobre 8. Então, o QL ao quadrado sobre 8 está dando 160. E daí, daqui até aqui, é uma parábola. Notem que, apesar de eu ter feito muito mal a minha parábola, aqui, o que está acontecendo nesse ponto aqui? Isso daqui, a inclinação, ou seja, o dm dx, se eu tivesse a derivada aqui, tem que ser igual ao cortante. Cortante nesse ponto, subo lá, cortante aqui, ele é zero. Então, perfeito. Aqui é o ponto de inflexão dessa minha parábola. Com isso, outra coisa também, dá para fazer a área aqui para você ver, mas não é tão interessante assim. Mas veja que, com isso, eu utilizei todas essas relações e fui montando aí todo o meu diagrama. E, portanto, dessa forma, aqui está o diagrama da sua viga, que, olha, olhando simplesmente para o nosso protótipo, o que é? O engaixo. Então, onde eu estou segurando aqui a minha mão, eu considero o engaixo. Então, isso daqui tem estabilidade própria, com uma viga que não tem estabilidade própria, ou seja, essa viga aqui, que ela está simplesmente apoiada. Então, ela pega e se apoia sobre aquela outra que tem estabilidade própria. Essa daqui é a viga que você acabou de calcular, com o carregamento distribuído aqui nessa parcela, e um concentrado. Vem aqui. Muito bem, pessoal. Obrigado. Daqui a pouco, mais um exemplo. Obrigado. Obrigado.